Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Vinde, servos suplicantes, elevai a mente a vós. Celebrai com vossos cantos o amor de Deus por nós. Porque foi neste momento que a sentença de um mortal Entregou a morte injusta o juiz universal E vós súditos humildes Por amor e por tremor Contra todo mal desígnio Do perverso tentador Imploremos a clemência De Deus Pai eterno bem Do seu Filho, nosso Rei E do Espírito Santo Amém Amém Pelos nossos pecados se entregou E ressurgiu E ressurgiu Para nos justificar Aleluia Sede bom com vosso servo E viverei E viverei E guardarei vossa palavra Ó Senhor Abre meus olhos E então contemplarei As maravilhas que encerra a vossa lei Sou apenas peregrino sobre a terra De mim De mim não oculteis vossos preceitos Minha alma se consome o tempo todo Em desejar as vossas justas decisões Ameaçais os orgulhosos e os malvados Maldito seja quem transgride a vossa lei Livrai-me do insulto e do desprezo Pois eu guardo as vossas ordens, ó Senhor Que os poderosos reunidos me condenem O que me importa é o vosso julgamento Minha alegria é a vossa aliança Meus conselheiros são os vossos mandamentos Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes E não deixastes rir de mim, meus inimigos Senhor, clamei por vós pedindo ajuda E vós, meu Deus, me devolvestes a saúde Vós tirastes minha alma dos abismos E me salvastes quando estava já morrendo Cantai salmos ao Senhor, povo fiel Cantai seu santo nome Pois sua ira dura apenas um momento Mas sua bondade permanece a vida inteira Se a tarde vem o pranto visitar-nos De manhã nos vem saudar a alegria Nos momentos mais felizes eu dizia Jamais irei sofrer qualquer desgraça Honra e poder me concedia a vossa graça Mas escondestes vossa face e perturbei-me Por vós, ó meu Senhor, agora eu clamo Imploro a piedade do meu Deus Que vantagem haverá com minha morte E que lucro se eu descer a sepultura Por acaso pode o pó agradecer-vos E anunciar vossa leal fidelidade Escutai-me, Senhor, Deus tem de piedade Sede, Senhor, o meu abrigo protetor Transformastes o meu pranto em uma festa Meus farrapos em adornos de alegria Para minha alma vos louvar ao som da harpa E ao invés de se calar agradecer-vos Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amei Pelos nossos pecados se entregou E ressurgiu Para nos justificar Aleluia Deus nos salvou Quando renascemos e fomos renovados No batismo pelo Espírito Santo Que ele derramou abundantemente sobre nós Por meio de nosso Salvador Jesus Cristo Justificados assim pela sua graça Nos tornamos na esperança Herdeiros da vida eterna Este é o dia que o Senhor fez para nós Aleluia Alegremos-nos e nele exultemos Aleluia 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 Ó Deus, que reunisteis povos tão diversos no louvor do vosso nome Concedei aos que renasceram nas águas do batismo Ter no coração a mesma fé E na vida a mesma caridade Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém Legenda Adriana Zanotto